Bom, olá pessoal, seja bem-vindo, eu sou o Dan Robbins de Manada, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada se inscrever, né? É de graça, rapaz, só apertar o botãozinho, não custa nada, e vamos falar um pouquinho sobre essa atualização que tá aí chegando no dia 30 de novembro, que é a semana que vem, certo? Que é a presa da lua, o legal, gente, que é liberado para todas as plataformas, show? Só que é o seguinte, você que é preguiçoso aí, gente, não esquece que você precisa liberar a lua, fazer uma jornadinha segundo o sonho, tá? Essa página aqui, aqui no vídeo, tem um link para você que quiser ler mais detalhes sobre essa página aqui, tá? Então faz segundo o sonho, libera a lua, e aí você vai poder fazer esse conteúdo aqui que vai chegar no dia 30. Seguinte, a presa da lua, uma caçadora letal, espreita os desertos salões oroquins da lua, teno, uivano com fúria incontrolável. A rainha verme enviou suas forças para investigar e aprisionar a predadora para sempre. Descubra os segredos que residem na lua ao explorar as novas missões de sobrevivência, hein, gente? Sobevivência conjuncional, um novo frame, novas armas e muito mais. Voruna, Warframe inspirado em lobos pronta para atacar na atualização presa da lua. Seguinte, gente, ó, nessa atualização, tá, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter a Voruna, tá, esse novo Warframe, show de bola, tá? Vamos ter também uma lâmina pesada, Sarofang. Eu, eu, particularmente, não sou muito fã em armas de ataque pesado, mas tem algumas armas bem fortes, tá? Então, quem gosta de ataque pesado aqui, ó, tá vindo aí. Tem um desenho bacana, né? Tem um desenho bacana também, tá? Temos também um rifle de precisão, se for bom, hein? Poder fazer trio com ela, hein? Quem sabe, hein? Vai vir capacetes, efêmera e skin de textura. Ah, ó que legal, gente. Essa skin de textura, a gente vai ter aqui para o nosso Frost e para a Mag. É aquela skin meio que, sabe aquele estilo meio de metal, né, cromado? Achei bacaninha. Na minha conta, mais se a 10, eu não uso a Femme Sprime, só a Femme Normais. E aí, como eu não compro skin para ela, eu estou usando essa skin, tem textura, né? Eu não uso a skin deluxe, na verdade, não compro, né? Uma skinzinha assim para deixar mais bonitão, estou colocando lá. A sarinha ficou bacana, rapaz. E o Frost e a Mag, vamos ver como vai ficar. Show! Falando sobre sobrevivência, gente, o que está dizendo aqui, ó? Olha o que é interessante aqui, ó. Ó, ó. Ó, sobrevivência, né? Sobrevivência, onde os inimigos Trax aparecerão, praticamente, fazendo com que o seu medidor de sobrevivência caia 50% mais rápido. Então, fique esperto, que nessa missão aqui, ó, se aparecer o Trax, você vai ter que ir lá matar ele rapidão, que se não, o seu... Vai caindo, você pode perder a missão. Mas, olha que legal, gente. Se tiver o Necramec, poderá usá-lo para readicar os inimigos com rapidez. Então, quer dizer, nas missões aqui da Lua, tá? Na sobrevivência, você vai poder estar usando o seu Necramec, como eu já tinha avisado sobre isso, tá? Então, você prepara o seu Necramec. Se tiver uma semaninha, fazer a jornada de liberar a Lua, pegar o seu Necramec e deixar ele já prontinho aí para poder fazer essa missão em sobrevivência. E aí, onde vai cair as partes da Vorunda, vai cair na Lua também, certo? E também, gente, falando sobre isso, tá? A gente vai ter aqui, ó, antes de mais nada, no finalzinho, a Nightwave. Você vai dizer assim, poxa, minha Nightwave acabou, né? Então, do dia 30, vai voltar, ó. O novo Mix da Nora está chegando com a atualização Presa da Lua, tá vendo? Então, chega junto com a Presa da Lua, vai vir aqui a nova Nightwave. Show de bola, gente? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa atualização, aqui no vídeo vai ficar um link para vocês, tá? Então, dia 30, temos aí Voruna, suas armas na Lua e sobrevivência. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Não esquece, hein? dia 30, tem aí jornada e também fazer um Necromec. Será que você é preguiçoso, rapaz? Que preguiça é essa? Até mais, tchau!